se você fechar o olho agora você vai ver que é o ovelha que tá aqui olha que absurdo, cara bicho, deixa eu só falar com vocês, bicho eu sou um artista, bicho que eu cantei em bolinha impressionante eu cantei em chacrinha, bicho Barros de Alencar vocês tem que respeitar o artista, bicho peraí, o ovelha por favor, bicho, respeito você só canta a música brega ou só canta esse tipo de música? eu canto, bicho eu sou artista, bicho me respeite, por favor, bicho eu falo calmamente, bicho é impressionante sou artista, bicho é impressionante o verdadeiro ovelha foi lá no nosso programa e a gente propôs pra ele, porque o ovelha tem uma frangaria, ele vende frango isso, eu vi na TV ele vende frango assado é, tem a televisão lá de cachorro e a gente fez uma proposta de fazer uma permuta com ele pô, a gente fala aqui ô ovelha a gente, você manda uns franguinhos pra gente a gente dá um alô aqui o que você acha em fazer uma permutinha? eu mando os frangos? você fala o que, bicho? a gente dá um alô e dá o endereço o telefone e tudo ah, e o tchururu tchururu, bicho não, bicho aí ele começa a ficar nervoso minha mulher acorda nove da manhã faz o frango, a batata e você quer fazer permuta e videozinho, bicho? vai pro capeta, bicho não, bicho aliás, é muito bom peça um dia que traga um dia pra eles aqui, ovelha o frango, a batata aquela batata eu vou mandar, ovelha mas uma permuta ele não faz não, bicho pode ser quem? pode ser o frango Sinatra, bicho tem que pagar, bicho eu te pago o tchururu não, bicho respeito com o artista por favor, bicho é igual beijo, ovelha beijo pra você é igual é igual eu gosto dessas imitações assim eu também que não tem é tipo você com o Silvio Luiz é não dá pra saber se é o Silvio Luiz ou se é ele é, então, é impressionante é impressionante foi o que eu falei no início é você e o ovelha não dá pra fechar o olho mas eu gosto dessas que não tem a menor lógica ah, não pô, imita o ovelha tipo assim, caralho não, você não faz ideia ninguém imita só você imita o ovelha é só você o que eu falei do cara que tem aquela que tá no espectro um pouco que ele chega ele a Sônia Abrão daí ele começa imita a Sônia Abrão o repórter que não sei o que da Sônia Abrão você nem sabe quem é mas você acha graça é o Lobianco que só fala da Globo não, não o resto vai a sequência também é por pacote você manda parar no meio e não consegue vai olha gente muito boa tarde a todos vocês caralho porque que o que que tá acontecendo hein gente o que que tá acontecendo hein diretor eu não vou fazer o olho que ela vai ficar brava comigo nem fala não faz isso aí não nem vou olha aí ele tem et eu nem vou olhar pra você ela tá ela tá é uma puta fala com olhos de águia né por favor gente Felipe Campos boa tarde Felipe gente boa tarde a todos vocês boa tarde Sônia boa tarde a todos os telespectadores as pessoas que dormem com o homem com mulher não importa eu não deixo de ser mais macho só porque você dorme com uma moça tá eu sou muito mais macho que você eu sou assumidamente gay assim como o Timóteo também é né não sou não não sou não completamente equivocado minhas relações são respeitosas e secretas ah tá bom gente eu vou dar um girinho eu já volto tá diretor tá o que que tá acontecendo aí gente marmita o que que tá acontecendo Lobianco fale da band boa tarde Sônia boa tarde a todos vocês aqui da bancada do programa os artistas da Globo nos corredores da Globo no saguão da Globo dentro dos camarins da Globo eu não quero saber agora da Record por favor então os diretores da Globo estão em reunião nesse momento é o elenco da Sônia e agora vamos ao merchan eu nem olhei pra você não vou fazer vai o merchan o merchan Sônia não é um girinho vamos fazer uma de coisa boa agora o melhor o doutor segurança Sônia o bandido Jorge Lordeno o bandido caralho o delegado disse que o bandido estava na rua e a rua é lugar de cidadão de Ben Sônia o bordelo por favor os golpes o que é isso Conte Lopes não Conte Lopes também eu não sei te explicar pros mais jovens nem todos os jovens nos conhecem então o Conte Lopes é o maior capitão da rota de todos os tempos pro jovem se identificar e você chega acontece o seguinte acontece o seguinte acontece o seguinte as pessoas hoje em dia é uma moleza pro bandido só falta pegar o bandido e dar um café com o bandido passar a mão na cabeça do bandido inclusive falaram que eu matei 100 bandidos isso é um absurdo vou fazer uma nota de repúdio aqui olha o policial matou 100 bandidos que isso foi muito mais que isso só fazer respeito comigo beijo Conte por favor beijo é o que o Ivan fala isso é louco isso é louco você não bate nada e o Merchan da Sônia tem o Merchan lá olha gente vamos dar um girinho vai olha gente vamos dar um girinho agora o óleo você quer queimar a gordura abdominal você quer deixar uma barriguinha mais saliente quer deixar um corpo bem bonito vai pra academia seu sem vergonha larga a mão de querer moleza vai pra academia e treina tá diretor top term Sônia top term a top term é top term tem um menino que faz perfeito eu queria lembrar o nome dele nas águas profundas na Noruega essa é a top term gente olha se você quer parece uma carpideira o Fatioli quando ele vai falando ele perde o ar conforme termina a frase então ele começa olha a hora olha a hora olha a hora 10 horas 20 minutos 20 minutos vamos agora estamos ao vivo estamos ao vivo quero mandar um beijo pra ele ia falando é verdade é que o Lula tem um tutorial ele tá agora assim quase falando é mas o Lula o molho o molho do Lula que as pessoas esquecem que eu acho que é fundamental é uma leve pitada de sotaque nordestino é porque diante diante da população brasileira nós temos que ter o povo paulista o povo paulista é na história ele tem um ele tem aquele 30% ali é um toquezinho é um limão sabe é um toque de limão eu queria só lembrar com muito carinho a gente tá falando de imitação e que vai continuar falando é uma das coisas mais impressionantes que eu vi do meu lado é foi o Shaolin fazendo Leonardo impressionante por quê isso tá louco por quê porque ele não fazia ele não ele não se caracterizava ele não colocava nenhuma peruca ele não fazia nada ele tava aqui agora o Ailton ou vocês Leonardo ele só virava quando ele voltava era o Leonardo então assim é inacreditável só pra deixar o meu registro não o Shaolin a vez que eu mais rio acho que de ver o cara ele fazendo a Joelma virando estrela no palco ele com a pança assim ele virando estrela tipo a Joelma Shaolin era foda ele fazendo o Leonardo foi impressionante ali é abaixo o cara e é legal porque assim não era só imitador era um cara palhaço tipo ajudava a imitação tem que ter a graça tem que ter a graça ele sabia onde tava ali o molho pra o escracho que eu falo que eu acho que funciona muito quando você dá uma escrachada inclusive do Shaolin uma parte até que eu não vou nem me alongar muito eu falei na Sônia Abrão teve gente que falou você é louco falar isso você tá maluco mas o filho dele eu tenho certeza que concordou porque quando eu encontrei o Lucas ele me deu um abraço falou eu acho que ele viu o que eu falei e ele concorda a Sônia Abrão eu dei entrevista eu e o Santos a gente deu entrevista pra Sônia quando teve o acidente do Shaolin e quando ele faleceu a Sônia me ligou também eu entrei ao vivo e eu falei que foi uma bondade de Deus ter levado o Shaolin Deus foi bom de ter levado o Shaolin aí teve você tá louco de falar isso você é louco o cara morreu eu falei não em outra conotação mas eu falei isso na Sônia eu vou falar agora eu falei gente o Shaolin eu convivi em camarim com ele você trabalhou com ele na Record eu trabalhei com ele na Record eu dividia camarim com café com ele eu fazia a programação do videogame do Lucas Veloso quando era criança eu colocava joguinho então eu convivi com o Shaolin ele era ligado no 440 ele era pô bicho filho da puta pô macho velho não parava um segundo era o cara vivo era o cara cheio de vida maluco no bom sentido e ele preso numa cama igual ele tava totalmente consciente ele tava consciente porque o Lucas Veloso falou que ele contava as piadas e ele ria o cara tava imagina você preso você totalmente consciente sabendo o que tá acontecendo sendo que você era uma pessoa cheia de vida cheia de energia e tá ali preso sem poder nem se expressar eu falei Deus foi bom já que aconteceu isso a gente não vai contestar a Deus foi bom ter levado ele porque ele é um cara cheio de vida e tava preso ali então aí depois então Shaolin foi uma porrada assim pra todo mundo que foi que porra vive do humor e colega né cara eu nunca mais vou me esquecer ele na rádio né Bola imitando Chico Anísio assim ele fazia uma cara caralho eu falei mano você é doente eu lembro uma vez ele fez uma época o Faustão ele era fixo do Faustão uma época e foram fazer uma chamadinha assim eu acho que ele tava imitando Chico Anísio em cima de uma árvore no Projac ele subiu numa árvore e tava lá olha tipo de coisa o cara ele era muito louco deixa eu gravar essa em cima da árvore era um cara que a gente sempre vai falar e homenagear sim com certeza um gênio não tava louco sim pacote turma do Ratinho é ele faz ele faz então vamos fazer vai 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 eu tô aqui vai a minha turma inteira vai sombrar ok Ratinho hoje no programa mais um resultado de DNA uaba rapaz que que é isso prima rapaz aí pavorou aí eu dou valor aí eu dou valor aí eu dou valor seu Ratinho fascinildo pensamento adeus fascinildo Zezinho Gasolina preboy demais Zezinho Gasolina preboy demais com você gente eu sou a Renata sou eu gente Renata Schmidt sou eu olha pessoal aqui é o Santos eu vou fazer um troque com vocês agora sou o Santos eu sou engraçadíssimo fala Marquito ô meu eu quero eu quero você é um fi você é um fi você é um fedido meu é meu vai te catar meu o Marquito ele faz isso quando ele se emociona ele faz isso faz é ele fica nervoso meu não fala assim não meu quando meu pai faleceu infelizmente gostaria que fosse uma piada macabra aqui de humor negro mas não foi infelizmente meu pai faleceu mesmo ele chegou ô meu você não vai ver teu você tem que ir lá ver teu pai meu e eu não fui eu não eu não fui se eu chegasse um shake com 200 bilhões pra depositar na minha conta eu não iria eu não fui ver então o seu Luiz mas o irmão do Marquito ligava no programa ô meu meu irmão não fala assim não meu reclamava é a mesma voz mesma voz é ô meu você fica zoando com o meu irmão meu o que é isso é a mesma voz eu era empresário do Marquito caralho eu fiquei triste é muito bom quando pega essas características que a galera não percebe e agora a rapaziada vai ficar prestando atenção pra caralho pra caralho isso é que é legal eu assisto ei mestre Mufasa mestre Mufasa sou eu onde estão todos sou eu Rafiki o macaco misterioso vocês conhecem Ratuna Matar Matata Edmão sim Ratuna Matata sim Pumba vamos cantar os seus problemas você deve esquecer isso é viver é aprender Ratuna Matata Tio Scar Tio Scar onde está meu pai Tio Scar Simba 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 seu pai está bem Simba não se preocupe mestre Mufasa vamos cantar o que Ratuna Matata Timão sim quando eu era um filhote ele disparou agora quando eu era um filhote então eu fiz isso e aí chamou atenção é quando eu comecei a fazer o Rei Leão completamente maluco completamente a música alta Ratuna Matata criançada de mão ei Pumba sim Ratuna Matata os seus problemas aí as crianças com a bola parada assim com a boca aberta as criancinhas soltando igual filme aí eu fiz né mestre Mufasa sou eu reino de Simba isso aí foi Miki ei olá pateta ai que bonitinho ai que bonitinho papai Miki sou eu a Minnie que bonitinho Miki Donald sou eu Margarida Donald eu ei Donald e aí as crianças ficaram sentaram lógico e assistiram o show aí opa você conquistou pra caralho vou continuar patatismo oi oi crianças eu sou o patati eu estou aqui amiguinho das crianças e meu papai Rinaldi falou pra chamar o patatá antigo por favor patatá dá crédito pro papai Rinaldi isso oi patatá sou eu patatá sou o antigo e o Fagundes está adorando aqui que eu estou falando oi e cadê o patatá o novo agora que é dengoso cadê ele oi patati oi crianças eu quero andar no carro do patati do patatá que legal o papai Rinaldi e o Fagundes adora e os esquilos Alvin Teodoro e Simon também ele sabe o nome sim e cada um deles tem um é o confuso cada um deles tem um sim é oi olá eu sou o Alvin tudo bem com vocês estou aqui ao vivo caralho que bonitinho olá Teodoro tudo bem como é que você está sim sou eu Teodoro vamos agora cantar uma musiquinha muito bonitinha que legal Simon como é que você está Simon oi sou eu Simon vamos cantar aqui a musiquinha muito bonitinha isso aqui eu fiz também as criancinhas também ficaram muito assim vamos lá faz a capela impressionante doente é concretamente essa é do Elton John eu não conhecia eu só conhecia o Lonely você canta Lonely Elton John eu não conhecia Lonely but it's too lonely I have no body but I'm my own Robson é louco é louco é louco é louco é louco alô seu Raul olha Robson você sabe que eu tenho muito carinho por você você é um menino bom o Raulzinho gosta de você mas não faz o chapéu não não faz isso aí não ô seu Raul claro pode deixar esse foi histórico seu Raul me dando uma bronca do bem aí depois eu falo pô seu Raul uma honra não porque você faz o chapéu ele conversando pra quem não sabe tem o que você faz também perfeito vem aí caralho e tem ele conversando que é assim eu fui no grupo Sérgio a semana passada eu fui na Vimave passei na Mesbla aí eu comprei a TV Telefunken foi na Vimave fui o Paz Mendonça um mercado maravilhoso eu fui lá no Cominde e o Jumbo Eletro também eu tiro o chapéu pro Jumbo Eletro como é que é o nome da loja do tio Giaronso é Giaronso Giaronso aqui a tapeçaria chique fechou não é Rua Antônio de Barros 400 no Tatuador é esse endereço meu caralho meu filho tá na quinta B agora o que? o Raulzinho tem 60 anos é é a Nancy também não é criança a Nancy agora nasceu agora não não já meu Deus na quinta B um passar rápido 60 anos é na quinta B Raul Gil é um clássico né da televisão né cara é tomei uma bronca do bem dele tomou uma bronca o cara te ligar caralho ligou ligou é mas tem uns caras que não aceitam muito as vezes as imitações o Moacir o Moacir foi a Moacir Franco ficou bravo é porque assim vocês não falam então vamos falar o que é ele é nosso amigo pra caramba não das vozes ah você faz o Gui e tal você também agora não existe no mundo Moacir Franco claro não não tem Moacir é isso mesmo Moacir ele é bom mesmo rapaz ele é bom mesmo amizade felicidade ainda é tempo me abraça agora tá bom pai tá bom o Guto tá bom pai é bom mesmo rapaz tá bom pai sabe que eu tô rindo pra caralho que tem um negócio foda que dá na mente é a tremidinha na mão então como é que é eu preciso de carinho os rapazes são bom mesmo rapaz a gente com o Armando a gente com o Armando cantando ainda ontem chorei de saudade vocês relendo a carta gente não acredito está aqui Vera Verão eeeeee eeeeee patroalizão Bete veja lá como fala sua city guys bimba não meu amor eu sou quase uma Monique Lafon e ele caralho igual e ele gravou o dia inteiro e ele contou os jogadores que ele pegou ele ficava contando ah ele contava contou todo ele tem um livro que atrás tem a foto de vários jogadores e está escrito adivinha qual que quem já transou quem já pegou a Vera Verão e tal com vários jogadores ele foi falando lá e claro ele era difícil era mais ou menos assim e o Matinho meu amor se eu te falar tinha um dolar e aí ah meu amor tinha um do Volta Redonda na época eu te falar meu amor e o Marquito vai meu ô Lafon fala aí meu fala um só meu meu amor fala um um que eu peguei e foi interrompemos nossa programação e esse aí meu amor mas esse aí era o Minho meu amor esse era ativo só então era o Minho ele não era biba não viu meu amor o dia inteiro falando os jogadores que ele o Thalira é uma turma boa também puta como tinha gente tem né gente boa teve gente boa na praça o Filipão falando e o Carlos Alberto e o Roberto Carlos jogador também é incrível nunca vi também faz os dois faz os dois é assim assistindo a Copa do nada assim eu comecei a fazer se eu soubesse que equipe seria isso o Roberto bate com a bola e como é que era Roberto bom primeiramente o Real Madrid é diferente né porque no Real Madrid é diferente imagina você na parada do backhand você lava pro lado do backhand do lado do Roberto Carlos o Zidane muito bom jogador muito bom jogador muito bom jogador o Zidane é legal você pode cruzar o Ronaldo o fenômeno é uma coisa impressionante coisa impressionante muito bom jogador muito bom jogador era diferente era diferente e você não sabe se é sotaque do Paraná misturado com a Espanha é muito bom jogador caralho eu nunca vi ninguém esse você pegou no susto é do nada a fala rindo o tempo inteiro qualquer coisa Laura é um primo do amigo meu ele não conseguiu encher o corpo cavernoso direito e ele tá com dificuldades o que a gente faz ela sempre então assim assim não tem que se apegar a isso o corpo cavernoso vai encher vai ser maravilhoso pode ficar tranquilo ela sempre fala bem alegre maravilhosa e a Nani People também que é a linha do ovelha Nani People irmã do ovelha é na linha do ovelha a Nani People é impossível você olhar a Nani People do outro lado do corredor e falar Nani e ela falar calmo é impossível é impossível menino meu amor que maravilha é menino é menino eu falei com você você tá bonito é menino você tá bonito é menino tá bonito é menino é impossível é assim mesmo é assim mesmo Nani é assim mesmo Nani é maravilhoso tá lá silêncio silêncio por favor Nani como é que você tá ô meu amor você tá lindo meu amor você tá bonito você melhorou um pouco deixa a barba assim viu menino eu tô decorando meu amor você sabe quando eu tava em colas de barro antigamente eu era uma menina mas eu tava mais nova né meu amor mete grave mete grave eu tava um pouco mais nova na época eu saia eu saia na nova com menino era um rapaz da onde? que era? era um menino bonito câmera man que eu saia eu pegava mas aí eu dormia rápido aí menina vem pra minha casa meu amor aí pegou não posso falar isso aí menino você vai pegar eu dormia eu dormia eu dormia porque eu era mais nova cai igual é isso eu já matei uma imitação dele que também é passível de cancelamento porque mexe com é um religioso mexe com religião mexe com religião é o Silas Malafaia dele o Silas é a mesma voz do Raul já falei isso você começa a fazer o Raul e se você for por grave meu irmão você sabe que meus impostos você sabe que meus impostos estão em dia você sabe que não deve haver submissão entre homem e mulher meu irmão ai pastor porque minha mulher quer que eu lave louça pastor meu irmão você lave a louça da sua mulher você lava e escove o chão porque você você não deve ser submisso nem a sua mulher que Jesus vos abençoe meu irmão puta caralho igual vai se fuder impressionante mano o Malafaia é muito bom é qualquer coisa que você faça com o Raul Gil e tal é meu irmão é a mesma voz e ele fala devagar também pra vender os bagulhos ele desce olha tem um livro vai você quer comprar os livros se você comprar esse livro Briga de uma Família Alegre você é o livro Briga de uma Família Alegre meu irmão você vai saber como a família brasileira está estruturada junto com a palavra do senhor meu irmão você viu quando o Cabrini falando Cabrini você está em dia Cabrini todos os meus impostos estão em dia meu irmão é nesse ritmo assim é nesse ritmo cara o Malafaia Malafaia é bom pra caramba culpa cara tem que fazer maravilhoso esse rapaz que fica me imitando isso é coisa do unhudo isso é coisa do pele seca isso é coisa do espinha preta isso é coisa do rubro meu irmão caralho e você pegou o cariocaço dele é as pessoas os impostos impressionante é uma loucura ele é o mais ele é o mais calmo ele é o mais calmo de que eu apresento mas tem essa loucura eu sempre gosto dessa dessa coisa que o cara está tranquilo e o cara fica puto eu acho que funciona engraçado dá um susto na plateia o cara está tranquilo e do lado do cara olha esse livro é o próprio Zacarias do Gui do Rodrigo porque o Zacarias fala ele fala assim normal nossa como é alto meu Deus meu Deus que coisa alta eu não estou aguentando tem isso aqui também fazer o para render esse Malafaia o Datena conversando com o Malafaia no rádio estamos ao vivo aqui com ele Malafaia e aí Malafaia tudo bem como é que você está aí no Rio agora aí com essa polêmica né de trocar tampinha de refrigerante pro Baby Luke você está bravo Malafaia bom dia bom dia a todos vocês que a paz esteja com vocês meu irmão eu estou muito bem é uma satisfação meu irmão participar desse programa abençoado meu irmão é isso aí você tem que ficar bravo mesmo né porque é sacanagem eu estou calmo meu irmão você está equivocado eu sou o seu que que é quer brigar eu estou calmo essa aqui eu estou calmo meu irmão ele é um esquerdopata ou não é isso é coisa esquerdopata isso não é bíblico meu irmão mas como é que fica a situação Malafaia como é que vai ficar aí como é que você vai recomendar o teu pessoal aí a não comprar mais tampinha de refrigerante Malafaia meu irmão uma pessoa pode comprar tampinha pode comprar garrafa pet pode comprar lata pode comprar o que ela quiser meu irmão é problema do lar de cada um e a rosquinha você está bravo então porque tem a rosquinha é isso? isso aí não é coisa da família brasileira meu irmão não foi nasceu quem? Adão e Eva seria dessa forma se fosse o contrário Eva e Adão aí sim meu irmão não teria nada contra irmão parabéns recebido hoje aí Malafaia quer dar a palavra final aí pro cara que está em casa você quer sair com homem quer sair com mulher o problema é seu ninguém tem nada a ver com a sua vida que Jesus nos abençoe gostou dá pra fazer na praça Carlos? gente vai estourar o microfone gente não dá caralho velho